E olha aí, ó, no centro do gramado do Castelão, palco de Copa do Mundo. Os escudos das duas equipes sendo abertos para o Brasil inteiro. Sentiu o clima desta grande decisão. Aí o Zé Cabrito trazendo a taça orelhuda. Vibra muito o Zé Cabrito, é uma figuraça. É uma resenha solta esse Zé Cabrito. É a maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. A mais rentável competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E a festa é excepcional! Que coisa linda! No momento que as duas equipes vêm para o campo de jogo. Fortaleza e Botafogo. Para o primeiro capítulo da decisão. Fortaleza com o seu padrão oficial, o Belo também. Com o seu padrão oficial, as duas equipes em campo. E o torcedor não para um só segundo. A festa é coisa linda. Em raríssimos momentos do futebol brasileiro, a gente vê uma festa com essa magnitude. E aí o Zé Cabrito. É uma competição que tem bola oficial, é uma competição que tem mascote oficial, que tem taça oficial. Na forma de agradecimento. Coisa linda! Coisa excepcional! E hoje nós teremos a execução do hino nacional brasileiro, tocado pela banda da Polícia Militar do Estado do Ceará, que está completando o aniversário na data de amanhã. 184 anos. Ela que será responsável por conduzir o hino nacional brasileiro nesta noite. Brasileiro! E aí você está vendo o Rogério Senne. Sempre concentrado, Rogério Senne. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. E aí você está vendo o Rogério Senne. 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 Que festa extraordinária! Faltam palavras para descrever o que acontece nesta noite aqui no Castelão. Eu repito, em pouquíssimas vezes eu vim em estádio desta forma Fechar, Araílo, que momento extraordinário Vamos fazer o seguinte, antes de vocês, a escalação na tela Para quem está em casa poder acompanhar E a nossa equipe de comentaristas também já trazer a análise técnica deles Vamos lá, na tela, primeiro com o Fortaleza Aí o tricolor do Psy, escalado com Marcelo Boeca no gol O Tinga na lateral direita com a 2, Quinteiro 3 e Roja Cavalho com a 4 Bruno Melo, meia dúzia Edinho tem a 7 na meia Araruna, 22 também na meia Felipe com a 15 E Osvaldo com a 11 Aí você tem Wellington Paulista no meio e Romarinho Fechando o trio de ataque dessa equipe do Rogério Sene Do outro lado o Belo O Botafogo do Evaristo pisa Invicto na Lempens League 2019 Na tela para você com um Saulo Israel tem a de número 14 Lula com a 3 Donato com a de número 15 Meia dúzia para Fábio Alves Wellington César tem 17 8 para o Marcos Vinícius Juninho com a 21 Leiton com a 7 Nando Tico É o time do técnico Evaristo pisa Para este confronto O primeiro capítulo da decisão da Copa do Nordeste 2019 E aí arbitragem em campo para você Diego Lopes é baiano É o árbitro do jogo Ele Carlos Franco Também da Bahia O trio da Bahia né O José dos Santos é o assistente número 2 E aí o Ricardo Batista é o quarto árbitro E nós temos hoje arbitragem de vídeo E aí está o VAR Gilberto Castro Júnior Gilberto Rodrigues Castro Júnior De Pernambuco é o árbitro André Freitas de Goiás É o auxiliar de vídeo E o Clóvis Silva de Pernambuco Também é o auxiliar de vídeo Para esta noite Vamos movimentar então Com as nossas repórteres Eu posso dizer que uma dupla Animada Ana Carla Martins Ana Cláudia Andrade Vambora Vamos lá Hermes Conversar primeiro aqui com o técnico Rogério Senne O Rogério Finalmente chegou a decisão né Desse título que vocês almejam tanto Na verdade 180 minutos dessa grande decisão Mas tem que aproveitar Para fazer a vantagem aqui E chegar com vantagem lá né Nós jogamos sempre em busca da vitória Caso ou fora A sustentação do time é a mesma de sempre E que a gente se preocupe mais Do primeiro ao nonagésimo minuto Do que com o resultado final Acho que o mais importante é o que você produz E o resultado é consequência disso Logicamente aproveitar A paixão desse torcedor Que faz toda a diferença para a gente Ainda te surpreende essa festa? Ainda te surpreende? Muito emocionante E marcante Cada vez que a gente vem para cá Com uma atmosfera como essa É algo novo para a gente Obrigada Bom jogo para você Hermes Maravilha então Rogério Ceni falando Se surpreendendo Com o torcedor do Fortaleza Com o apaixonado torcedor do Fortaleza Ana Carla Martins E eu estou aqui ao lado Do Evaristo Pisa Que confessou a ansiedade Durante essa semana Mas chegou né Evaristo os primeiros 90 minutos dessa decisão Fez alguma mudança na equipe Colocou o Elton Cesar Optou pelo Dingo Queria que você falasse um pouquinho Primeiro Como é que está O coração do Evaristo Para essa decisão E como vem armada a sua equipe Para esses primeiros 90 minutos da decisão Boa noite Está aguardando iniciar o jogo Você fica naquela questão Dessa ansiedade A hora que a bola rola A gente tem na leitura do jogo Não só nós Como os atletas Vamos estar bastante equilibrados Bastante preparados Para esse momento Chegaram por merecimento 10 jogos Invencibilidade Passou por dois grandes adversários Nos jogos anteriores Do Mata Eles tem que desfrutar desse momento Jogar ao máximo Merecido E a questão do Elton e do Dico Uma reposição simples Do Rogério E o Dico entrando na função Do Marco Aurélio Eu tendo mais uma opção Para a puxada de contra-ataque Ok Evaristo Muito obrigada Bom jogo para você Volto com você Hermes de Souza Vai começar Maravilha Essa equipe já no gramado O time do Botafogo Numa última conversa por ali Aquela última oração Está por ali o Nando Falando Os jogadores do Belo Fortaleza já espalhado Para o gramado Esse momento aí É aquela última conversa Com o papai do céu É ou não é Bechara? Agora é Essa aí é O momento final Agora é com a gente pessoal Não tem mais ninguém A gente acaba Agora vamos resolver o problema Estou vendo aqui O Azal está no lado esquerdo Normal O Edinho do lado direito O Romarinho mais podendo Juntamente com o Elton Paulista E os dois Primeiros dois valantes Aqui embaixo Agora vem o Botafogo O Botafogo também está certinho Está sim O Botafogo Como o Evaristo falou Nessas substituições mais simples O Dico vai atuar aqui No lado esquerdo Formando o trio de ataque Com o Clayton e o Nando E o Elton César fazendo a função Do Rogério Que está suspenso Expectativa de um grande jogo O Rogério Senna Bem ofensivo O Botafogo Mantendo a sua base Vamos ver o que vai rolar A bola aqui 90 minutos de muita emoção Vai começar o jogo Vamos para os primeiros 90 minutos Dessa decisão De Copa do Nordeste Está ali o Nando Para dar o pontapé inicial Dessa decisão Um minuto de silêncio Sendo executado Nesse momento Aqui no Castelão Vamos acompanhar Autoriza o árbitro Mexe na bola O Belo Começa a decisão Da Lemp Os dois mil e dezenove A movimentação É por parte do Botafogo Que vem defensivamente Trabalhando E aí você vê o Donato É direito Manda a bola para o campo De ataque Sobe a marcação Do Fortaleza Faça o perigo Wellington César Vem no meio Domina Mete a bola lá para a frente Corta de cabeça A zaga do Fortaleza Nando vem para disputar Zaga pede um toque No braço dele ali Arbitragem Foi Marcou falta Para a equipe do Fortaleza São as primeiras movimentações De 180 minutos De decisão Para você do país Inteiro Acompanhando Além pelos dois mil e dezenove Dois mil e dezenove Vai chegando Na sua reta final E você é nosso convidado De honra Cavalho Roger Cavalho Com o pé direito Entrega com o Juan Quinteiro Vem para sair para o jogo Vem Fortaleza Botafogo Marca atrás Da linha defensiva Tentou roubar No meio do caminho Por ali com o Marcos Vinícius A bola volta lá atrás Com o Marcelo Boeck Entrega por ali Com o Juan Quinteiro Faz a inversão de jogada Roger Cavalho Domina para sair para o jogo Vem lá do outro lado Pedindo bola O Tinga Ele faz entrega Rápida com o Quinteiro Agora a bola chega no Tinga Volta mais atrás Juan Quinteiro Domina Toca defensivamente A bola a equipe do Fortaleza Bola entrega Na esquerda Felipe Vem para dominar Já no campo de ataque Partiu na velocidade Bruno Melo Felipe traz para o meio Tentou inverter com o Tinga Bate na marcação Vem Botafogo para dar resposta Está parado O jogo Caiu por ali o jogador Wellington César A bola tocou no pescoço dele E olha Vamos ver se a galera Da Bodog.net Mudou de opinião Com análise Dos nossos comentaristas No pré-jogo Na tela para você Do país inteiro Número 53% de chance De vitória hoje Para a equipe do Fortaleza 15% para o Botafogo E 32% de chance De empate Peixara Hilo Aranha Esses números correspondem A análise técnica Da galera Da Bodog.net Trazendo para a gente Os números do jogo Hilo Reforçando Essa discrepância De números De favoritismo Do Fortaleza Não Fortaleza é o favorito Joga em casa O Botafogo Tem grandes desfalques Mas nessa discrepância Não Aí você vê A marcação Apertando a lateral Para a equipe do Belo Israel Bola chega mais à frente Aí o Dico Pé direito Israel Apertou a marcação A bola toca por último No jogador do Botafogo É lateral Para a equipe de Fortaleza Agora movimenta mais atrás Roger afasta o perigo Mais um lateral Para a equipe de Fortaleza Vamos chegando Da casa Dos 3 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 O país inteiro Acompanhando A nossa decisão O país inteiro Entrando em campo Junto conosco Junto com a gente É a decisão Da Copa do Nordeste De 2019 Roger Carvalho Faz a impressão De jogada Entrega com Juan Quinteiro Para sair para o jogo Do outro lado O Tinga Entregou com o Tinga Gente a lateral Bola movimentada Mais à frente Araruna Falta nele Caiu Por ali o Araruna A bola entregue Na tentativa de passagem Por ali Aí você tem um replay Do lance Chegou marcando Por ali De forma mais acentuada O Fábio Alves Cometeu a falta Foi no corpo do Araruna Caiu e a arbitragem deu De pé direito Chega por ali Para a cobrança O Tinga Vai chuveirar Vai chuveirar Na boca do gol E aí a apreensão Do torcedor Do Castelão São as primeiras movimentações Vai chuveirar Pela primeira vez Na área do Saulo Edinho Para a cobrança Lance autorizado Pé direito Pé direito Lá vai ele Bola chuveirando Na boca do gol Corta a zaga Mete para a linha de fundo E escanteio Para a equipe do Fortaleza Vem para a linha de fundo Decisão Pela com os pés Afasta o perigo Boeca Não quer saber de brincadeira A indecisão Para o sistema Ofensivo A bola toca Por último O jogador do Botafogo Sai a lateral Para a equipe do Fortaleza Deu de graça Na direita Bola boa Dico Pregou pelo meio Marcos Vinicius Achou na direita Vem descendo A equipe do Belo Cruzamento Bate na marcação Cruzamento Por ali Era do Juninho O que é bom Na bola parada Juninho tem a característica De sempre alçar Na área Para o Nando É uma jogada Característica Dessa equipe do Belo Vem para a cobrança De lateral O Fábio Alves Aliás Esse aí é o Israel Bola cobrada No primeiro pau Corta a zaga Da equipe do Fortaleza Vem chegando Na entrada da área Tá viva Tá viva Corta definitivamente Valeu por ali O jogueirão Donato Recupera Dá jogada Entrega de graça O Fortaleza Agora que arma Jogada de contra-ataque Ofensivamente Juan Canteiro Domina para sair Para o jogo Juan Quinteiro Domina para sair Para o jogo Felipe Fechara E aí o jogo Pois é O jogo muito equilibrado Marcação em baixo Não intermediaram As duas equipes Vamos ver Essa destina do Fortaleza Na esquerda Tá impedido Já não vale mais nada Tava impedido por ali o Bruno Nelo O jogador que quer Porque isso não existe no futebol Tá bom Na tentativa de descida Por ali do Dico Roubou a bola Tentou encarar A marcação sozinho Sai para o jogo A equipe O Fortaleza Juan Quinteiro Passe mais à frente Com o Edinho Apertou a marcação Em cima dele Agora a arbitragem De uma falta Falta do Wellington César Em cima do Edinho Aí você tem a imagem Do Edinho caído Entrada mais forte Do Wellington César O jogador tem Essa característica De ser um cão de guarda No setor do meio de campo Hoje a substituta Do Rogério Está fora desse jogo Suspense pelo terceiro Cartão amarelo Agora vai ser cobrado Para a equipe Do Botafogo Oito minutos E 45 Do primeiro tempo Aí você viu o Rogério Se movimentando muito Na área técnica O Rogério Senna Vai lá então César Termina para sair para o jogo Entrega lá do outro lado Entregou com o Dico Movimentação ofensiva Da equipe do Botafogo A Paraíba em peso Acompanha a nossa transmissão Vem Dico Wellington César Entrega curta no meio Triton Volta com o Wellington Começa defensivamente Com o Saulo Trabalha de líbero Movimentação ofensiva Movimentação ofensiva Bola sai direto Pela linha de lado A lateral Para a equipe do Fortaleza Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos Bola volta pelo meio de campo Vem a equipe do Fortaleza Entrega na direita Continga Devolve no meio de novo Com a Araruna Encarou bem a marcação Bola com o Edinho De costas Chega Juninho para marcar Edinho Apertaram dois ali A bola cai na direita Continga Vai ter que voltar Toda a jogada Retrocede pelo meio de campo E aí domina para sair Jogando o Felipe Faz a inversão de jogada Bola trabalhada com o Osvaldo Volta na esquerda Vai chegando a equipe do Fortaleza É perigosa nessa bola Corta a marcação Da equipe do Botafogo Por ali o Donato Vem a lateral O tricolor do Psy Osvaldo escorou mais atrás Bruno Garou a marcação por ali Melhor para o Bruno Melo Bola trabalhada Araruna Edinho Dominou Pé direito Fregou na direita Continga Livre de marcação Olhou para a área Cruzamento Corta no primeiro pau Por ali o Wellington César Ela vai saindo Para a área defensiva da equipe Do Fortaleza Quinteiro Corta a marcação da equipe do Belo Volta para o meio de campo Nando Tentou escorar por ali Bondico Aperta a marcação da equipe do Fortaleza Um começo de jogo Oi, Laranha E as duas equipes vão se estudando Ninguém arrisca muito Exatamente A tensão da final Aquela surpresa Da escalação do adversário O Fortaleza vem em uma formação Tanto quanto ofensiva demais Eu não queria dizer suicida Mas o Fortaleza muito avançado O Botafogo até esperando Joga fora de casa A pressão do torcedor do Fortaleza Está empurrando o Fortaleza para cima É o jogo do Botafogo Esperando o erro do adversário Já tentou encaixar um contra-ataque Ali com o Dico Se ele consegue Essa velocidade Imprimir o ritmo Que ele tem E essa Essa boa Transição Defesa-ataque O Botafogo pode surpreender O Fortaleza Edinho Dominou Limpou do primeiro Ainda ele Aperta a marcação da equipe Do Botafogo Rouba a bola O Wellington César Me parece ser ele Daqui a pouco É assunto para o Bechara Parece que é o Wellington César O responsável Por marcar o Edinho Bola pelo meio de campo Vem a equipe do Belo Tentou trabalhar por ali Na velocidade O Dico não deu certo Para o Marcos Vinicius A bola cai atrás Com o Boeck Joga na esquerda Com o Bruno Melo Fortaleza tenta se articular Na jogada ofensiva Rompe a linha Que divide o gramado Bola vai para o campo De ataque Osvaldo Entregou pelo meio Bom passe Romarinho Entrou na área Pé direito Corta a marcação O Wellington César Estava por ali Vai sobrando fora Da grande área Fora Do sistema ofensivo Do Fortaleza Termina para sair Para o jogo Felipe Faz a inversão Na direita Quinteiro Volta com o Felipe Perto aqui embaixo Tem o Roger Carvalho Passe pelo meio Mararuna Traz a jogada Para o pé direito Entrega com o Osvaldo Vem jogar no meio de campo Tinga aberto Do outro lado Bola nele Lançamento Corta a marcação Voltou Edinho Põe um no primeiro Para entrar na área Edinho Sai da meta Saulo Para ficar com a bola Ousado Edinho Indo para cima E aí você acompanha No replay Boa chegada Boa chegada Da equipe do Fortaleza Na jogada individual Do Edinho Eu deixarei essa coisa Da marcação individual Do Wellington César Me parece que sem ele Que cai na região Que o Edinho está jogando É o Edinho um atleta Que vai para o individual No um contra um Ele é quase embatido Não te ouvi Por causa da velocidade O Edinho é Muito bom no um contra um Ele Na eliminação Ele é muito Muito forte Mas o Botafogo Está muito bem Muito bermado Em equipe do Fortaleza Está impedido Não vale mais nada Por ali A chegada Da equipe do Fortaleza O Elton Paulista Pois é Estava na posição De impedimento Faz cara de que Não entende Por ali o lance E ó Vamos ver Estava impedido Ou não Hilaranha Estava não Na mesma posição Mesma linha O Elton Paulista Partiu atrás Errou a bandeira E nesse lance Não tem auxílio Do VAR E agora o VAR O que o VAR faz Pois é Não tem auxílio Pois não E essa constância Do Botafogo Na temporada Se resume muito Nos números Da equipe Foram 32 jogos Até agora 21 vitórias 8 empates E apenas 3 derrotas Foram 50 gols A favor E 24 gols Contra É uma temporada Excepcional Da equipe do Botafogo Regularidade 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 Os números Traduzem a regularidade É aquilo que a gente Vinha falando Destacando A base do Botafogo É muito boa Bechara destacando também O posicionamento tático A armação do Evaristo Pisa Não deixam brechas É importante Bechara Para até destacar Você quando atua Dentro de campo E sabe quando O seu companheiro Está posicionado Isso é muito importante O jogo flui melhor Olha a equipe do Fortaleza Falhando por ali Defensivamente Marcelo Boeca Trabalha como dá Errou hein Essa saída de jogo É perigosíssima Pelo meio Araruna Edinho Araruna Boa tabela Tentou dominar por ali Tentou o toque Com Eliton César Apertou a marcação Falta em cima Do Araruna E aí o Felipe Aliás foi o Fábio Alves Quem chegou por ali Um pouco mais forte O Felipe Estava na jogada Mais atrás Uma falta inteligente Viu Falta providencial Para matar o jogo Para não deixar a jogada Progredir Para anular uma possibilidade De ataque ofensivo Faz parte do jogo a falta Dizem que é antijogo Antijogo foi importantíssimo Parou um contra golpe Do Fortaleza Bola entregue na esquerda Vem Roger Cavalho Dá pelo meio Felipe domina Articula a jogada Viu a passagem na esquerda Boa bola do Bruno Melo Pro meio Vamos ver quem é que chega Chega a marcação Da equipe do Botafogo Põe pra fora Primeiro por ali Fábio Alves Esse cara de zangado Depois do lance Reclamando com a zaga Inteira do Fortaleza Aliás com a zaga Do Botafogo E o Fortaleza Quem desce pro escanteio Edinho pra cobrança 16 e 20 Primeiro tempo 0 a 0 Vai Edinho Pra cobrar de pé direito Lance vai ser autorizado Chuverou No primeiro pau Corta a marcação De novo Escanteio pro Fortaleza Essa bola do Fortaleza É perigosa Primeiro pau com o Bruno Bruno Melo Chega muito rápido Com essa bola Muito forte A cabeçada dele Vai Edinho pra cobrança Pé direito Uma aumentação Do Wellington Dentro da grande área Corta a marcação Da equipe Do Botafogo Pra girar na velocidade Por ali com Clayton Carona primeiro Precisou voltar Arbitragem Não dá falta Ele faz a inversão De jogada pra ninguém A bola sai pela linha De lado e lateral Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos O lateral já cobrado Felipe Termina pra sair pro jogo Pra equipe do Fortaleza Quinta ativa de bola Por ali Individualizou Felipe Felipe Bico da grande área Cruzamento Corta a marcação Da equipe Condonato Do Botafogo Condonato Volta na direita Felipe curtindo um antilateral Chega o Tinga Pra auxiliar Felipe De calcanhar Dentro da área Tinga Cruzamento Na boca do gol Corta a marcação Da equipe O Botafogo O Botafogo sobra fora Da grande área Com Fortaleza Osvaldo Encarou Vem o Tricolor Do Pissi Cruzamento Na boca do gol Saulo Sensacional Saulo Embaixo Pra fazer Essa defesa De forma Gigante Vem Fortaleza De novo Tentativa De passe Da com Osvaldo Não conseguiu Fazer O domínio Saulo Gigante Aí você Acompanha O replay Cruzamento Quem chegava Por ali Pro cabeceio Foi o Tinga E aí não é dele Não tem a característica Da finalização Não tem aquela Característica Do centroavante Foi ele Quem chegou Por ali Tem disso aí Também Né Bechara Tem disso sim Cara que tem Costumo De fazer gols Mas eu não posso Deixar tirar O mérito Do Saulo Que defesaça Que defesaça Defesa de pagar Ingrés Fortaleza Começa com tudo Bola entregue Na esquerda Vai Bruno Melo Tentativa de passe Mais a frente Osvaldo Deu de calcanhar Por ali Chegou a bola Chegou a marcação Era no Romarinho Quem tava por ali Primeiro foi o Donato Lateral já cobrado Bruno Melo Tentou encarar A marcação do Juninho A bola volta Mais atrás Volta pra tabela Da equipe Do Fortaleza Araruna Entrega pro Felipe Na direita Ele dá pro Juan Quinteiro Olha pra grande área Ting Aparece na direita Ele prefere o passe Pelo meio Bom passe E bateu pro gol Saulo Saulo em dois tempos Pra fazer a defesa E aí a segurança Que vai tendo Saulo nesse começo De jogo Vai crescendo Até agora Na decisão O goleiro do Botafogo E aí você tem o replay Da defesa E depois do chute Depois da defesa É o Wellington Com essa dinâmica Carvalho Domina no sistema Defensivo E você tá vendo Rogério Gritando muito Ace feito Chegou no Osvaldo Tentou individualizar Pra cima da marcação Do Donato Ele corta Volta a bola Pra equipe do Fortaleza Domina no setor De meio de campo Roger Carvalho Osvaldo Roger Juan Quintero Acerrado Recupera a equipe Do Botafogo Recupera já o Fortaleza E aí tem uma avenida Na direita aberta Edinho Dominou Chegou a marcação Por ali do Fábio Edinho Levou pro pé direito Falta nele Falta do Wellington César em cima dele Nessa transição Desculpa Nessa transição Que o Fortaleza Perdeu a bola É a hora do Botafogo O jogo do Botafogo É esse Ele está errando Contra a bola Esse é o jogo Esse jogo De fazer faltas Nas laterais É um perigo Bola parada Edinho tá aí Quando vem na bola O Fortaleza Tem uma equipe Atletas que são Bons capiciadores Sabe Então é Esse é o problema Para o Botafogo Nesta transição Contra a golpe É o Fortaleza Agora pega o Fortaleza Uma posição E vai para a cobrança Da falta por ali O Edinho Pé direito Bola na boca Do gol Tem o desvio Da equipe Do Botafogo A arbitragem Tá dando Escanteio Para o Fortaleza Na esquerda E aí o Evaristo Pisa Tentando arrumar A 40 metros De distância Gritando No estádio Ensurdecedor Vai para a cobrança O Osvaldo Para a equipe Do Fortaleza Vai o tricolor Do piscina Bola parada Torcedor vai junto Agarra a garra Dentro da grande área Por ali A arbitragem chega Diz Olha Tô vendo tudo Se tiver empurrando Eu uso o VAR Que coisa Vai se autorizar No lance do escanteio Não se cala Um minuto Torcedor do Fortaleza Bola na boca do voo Corta de qualquer maneira A zaga do Belo Vai sobrando na esquerda Fábio Alves Tominha Para sair para o jogo Lança para o ataque Agora a marcação Da equipe Do Fortaleza Bola sobra no meio Do caminho Vem para dominar Nando Perdeu a bola O Wellington Paulista Ajuda o sistema De meio de campo Recupera o Wellington César Já rouba o Fortaleza O Wellington Paulista Na direita O Wellington Paulista Pedala por ali Bola infiltrada Vai chegando No Araruna Bola cruzada Toca na marcação Por ali O Lula Que vai sair jogando Já entrega no comando De ataque com o Mando Tem muita gente Na frente dele Preferiu individualizar Esse aí é o Clayton Sofreu a falta Arbitragem Deu falta em cima dele O Live FC É o único lugar Onde você assiste A todos os jogos Da Copa do Nordeste E claro Todos os jogos Desta fase final Da Lampions A final Não acaba hoje Não acaba hoje Na próxima semana Tem muito mais decisão Para você E claro Que todos os jogos Da Copa do Nordeste Você acompanha No livefc.com.br Acesse agora E acompanhe O nosso novo campeonato Os craques do futuro Da UEFA Champions League Entram em campo Para a temporada 2019-2020 Da UEFA Junior League Acompanhe conosco Livefc.com.br O livefc.com.br O ativo de cruz O ativo de cruz O ativo do topo O ativo de marcação Da equipe do Botafogo A bola saiu Na linha de fuga E escanteio Para o Fortaleza E chegou Oswaldo Para a bola parada Aí você tem O Edmonton Cesar Tentando se achar Tentando se posicionar Dentro da grande área Docedor Um pouco mais Apenas 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 Agora 24 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Oswaldo Para a cobrança Pé direito Chuveiro Na boca do gol Afasta o perigo Por ali o goleirão A vitragem Mandou parar Porque houve um toque Por ali no Saulo Na disputa da bola Me parece ter sido O Edmonton Paulista E aí é o seguinte O Edmonton Paulista Já entendeu O que o Saulo Está querendo Já conheceu A artimanha Do Saulo Seu Ilo Aranha Essa aí é tradicional Já alertamos aqui O Saulo Não marca a bobeira não Quando for Para ganhar tempo Ele faz isso mesmo Ele demora A repor as bolas Ele tem que O Fortaleza Vai se irritar bastante Em relação a isso O Rogério Senna Já soltou os cachorros Ali para cima Do quarto árbitro Percebeu O que o Saulo faz Porque o Rogério Senna Também fazia muito isso Ele está se espelhando Até no Rogério Senna Mas é a dinâmica do jogo É final Tem que ganhar o tempo O Botafogo está jogando fora Mas tem que ter atenção E o árbitro O Diogo O Diego Tem que estar atento a isso E acrescentar aí Nos minutos finais Depois do tempo Regulamentar Porque o Saulo Vai continuar A fazer isso E aí você viu Na recuperação Das imagens A movimentação Nos bancos Pois não Só um detalhe O Rogério Senna Ele aproveita muito Esses pequenos intervalos Para passar a orientação Para os jogadores Até porque o Fortaleza Só teve dois dias de treino A terça e a quarta Porque jogou no domingo Contra a Chapecoense E o Rogério segue Aquele esquema dele De rodízio Ele abriu mão Por exemplo Do Marcinho Que foi destaque nessa partida Uma virada espetacular E lançou mão do Romarinho Que era contestado Pela torcida Mas hoje não é mais Final de contas O Fortaleza está hoje Na final Graças a um gol dele Na partida passada Bem belo Juninho Tentativa de passo Para o ataque Corta a marcação Da equipe do Fortaleza Aí você vê o Osvaldo Lançamento Wellington Paulista Conseguiu o domínio Entregou na esquerda Boa bola Romarinho Devolveu Com o Osvaldo Juninho rouba a bola E sai jogando Para a equipe do Botafogo Clayton Domina no setor defensivo Tem toda a extensão De campo Para tentar a jogada Clayton Deu certo Entregou com o Dico Clareou pelo meio de campo Bola trabalhada Com o Marcos Vinicius Na esquerda O passe não saiu Legal por ali Com o Fábio Alves Recupera Vai Botafogo Para a linha de fundo Desce o Belo Nando dentro da área Nando dentro da área Nando dentro da área Mas se vem mais atrás Wellington César Domina Bola entregue Vem Botafogo Bateu para o gol Bateu fraco Por ali no meio do caminho O Clayton O Clayton Caiu bem Pelo meio tem o Clayton Está em uma rotação Diferente do que está Os seus companheiros Se liga Dico Se liga você também Que está acompanhando A nossa transmissão Aqui pelo Youtube Está curtindo a transmissão Está gostando Quer receber notificações De arquivos De vídeos De materiais exclusivos No nosso canal do Youtube Aproveita e se inscreve Em nosso canal Conteúdos inéditos Melhores momentos De todos os jogos Aqui no canal Da Copa do Nordeste No Youtube Aproveita E ativa a notificação De live Se inscreve em nosso canal E ativa a notificação De live Boa descida Do Botafogo Pela esquerda Arbitragem Pegou uma falta Por ali É um mini escanteio Da esquerda Para a direita Sempre é um lance Perigoso Em cima do Clayton Aí você vê A chegada mais acentuada Do Tinga E a bola já tinha ido embora Se não pintou Não pintou o cartão E ficou de graça O lance Foi uma forma Mais dura O Tinga Mas acho que foi A primeira falta Até do Fortaleza Na partida Então o Diego Preferiu na conversa Até foi plástico A queda do Clayton Mas deu para segurar Amarelinho Agora é final Vamos ter mais atenção O Diego preferiu Na conversa Organizar E vem bola Perigosa Para a área Do Fortaleza Lance perigosíssimo E aí você tem a câmera Dentro da torcida A visão do torcedor No jogo Lança autorizado Bola no primeiro Pau Tem um desvio Passa por toda a extensão Da grande área Vai sobrando na esquerda Para tentar puxar Para tentar puxar o contra-ataque A equipe do Fortaleza Recupera no meio do caminho Botafogo Dico Pé direito Faz a inversão Para bater direto Para o gol Clayton Não deu certo A jogada Ele furou Edinho Aperta a marcação Wellington César Põe para a galera Lateral Para a equipe Do Fortaleza 29 minutos e 45 Primeiro tempo 0 a 0 Quinteiro Felipe Círculo central Felipe entrega Com o Quinteiro Tinga aberto Na esquerda Na direita Passa com o Edinho Aí chega no Tinga Rente a linha lateral Em diagonal Progride A jogada Tinga Lance para o meio da área Toca na marcação Toca por último No por ali No Osvaldo Incrédulo Wellington Paulista Que essa bola Poderia estar chegando nele Você viu que é um perigo Uma bola Uma falta Não Uma bola parada Bola passou Rente a trave Esse tipo de jogo Você tem que evitar Esse tipo de falta O cara está de costas Para o gol Vai fazer gol de costas O jogador usa um pouquinho A inteligência Essa bola centrada Na área Um toque no zagueiro Passa um gol contra Sabe É muito Mais complicado O jogo assim Quando o jogo é muito Muito parelho Muito equilíbrio Você tem que Não dar chance Para o adversário Juninho Tomina para a equipe Do Botafogo Para sair para o jogo Na direita Ele entrega na velocidade Aí Raudico Passou pedindo bola O Fábio Bola na linha de fundo Cruzamento No primeiro pau Cortou a marcação Quem passava por aqui Era o Israel Na velocidade Como um raio Pela primeira descida E lá vem ele Para a cobrança Do lateral E aí todo o lateral É um lance Dentro da grande área É um lance perigoso Porque o Botafogo Tem o Nando Bola cobrada Para o Nando Tentou desvio de cabeça Não conseguiu Afasta o perigo A joga do Fortaleza E puxa o contra-ataque Vem o tricolor do Pissi Na velocidade Com o Romarinho Traz para o meio Romarinho por mais O Wellington Paulista Não conseguiu fazer o domínio Romarinho sofreu a falta E vai tomar cartão amarelo E o Wellington O Wellington César Tá aí O meio campista Da equipe do Belo Tomando o primeiro Cartão amarelo do jogo O número 17 O Wellington César No primeiro lance Por ali O Donato tentou a carga Aí na sequência O Wellington veio E completou o serviço É a famosa Paredão O famoso Paredão Isso dói pra caramba No outro dia Hein Bechara Pois é É um contato físico Mas a falta foi feita Pelo Camisa 15 Foi Foi o O grande Donato Mas o árbitro Viu o choque ali E acabou amarelando O Wellington César Acho que foi pelo conjunto Da obra É a terceira Do Wellington César Não perdoa Ela trabalhada Meio de campo Vem o Osvaldo Ela cai na esquerda Roger Entra pelo meio Ela trabalhada Com a Aruna Volta com o Roger Fazendo ação de jogar O Felipe Que vai jogar O zagueiro agora Já tá voltando O Roger Pra dar Liberdade de ataque Pro Felipe Quinteiro Entregou pelo meio De campo Vem trabalhando Bola Aruna Pra equipe do Fortaleza Felipe Aberto aqui embaixo Roger Carvalho Ele prefere o passo Por cima Pra ninguém Ela vai saindo Pra linha de fundo É só tiro de meta Presta atenção Saulo agora Ele ignora o Gandulo Vai buscar a bola Bata o pezinho Realmente o Saulo Vai deixar todo mundo irritado Aqui O Diego já tá atento A ele aí Já tá cobrando bastante Uma reposição mais rápida Do goleirão do Botafogo A arbitragem Marcou irregularidade Na verdade O ataque da equipe Do Fortaleza Um lance de falta Reposição de bola feita O arbitragem Mandou parar o jogo Novamente Vai ter falta do Gando E a falta já cobrada Agora vem pelo meio de campo Edinho Domina Pra tentar Em diagonal a jogada Edinho Com o Ellington Paulista Passou na direita A avenida do Balutinga É culpa Agora a equipe Do Botafogo O passe sai errado É um jogo Onde as duas equipes Arriscam um pouco Pelo menos até agora Neste primeiro tempo O traje pegou falta Por aí Pra equipe do Tricolor Do Pissi O Anquinteiro Entrega na direita Com o Tinga Vai pra cima Da marcação Por ali Do Marcos Vinicius Bola mais atrás Trabalha com Osvaldo Inverte pro meio Vem pra buscar a bola Roger Carvalho Fortaleza todo No ataque Felipe Juan Quinteiro Pediu na direita O Tinga Ele devolve com Felipe Bola alçada No meio da grande área Corta a marcação Com o Donato Complemento Corte por ali O Lula Wellington Paulista Tentou tabelar por ali Corta a marcação Do Botafogo Vem de novo Fortaleza Olha a trabalhada Do Romarinho Ele faz a entrega No meio Tentativa de passe Corta a equipe Do Botafogo Sistema defensivo Do Botafogo Muito bem postado No jogo Tinga na direita Tentou fazer o domínio Conseguiu Edinho Devolve com Tinga Olhou pra área Cruzamento Corta a Lula No primeiro pau Nando Tentou fazer a escora No meio Com Clayton Corta a marcação Da equipe Do Fortaleza Recupera a bola O tricolor do Psy É uma grande decisão De Copa do Nordeste Que você vai acompanhando Você do país Do planeta inteiro Vai acompanhando Uma grande decisão De Lentons League A maior competição Do primeiro semestre Do futebol brasileiro Em Fortaleza A vitragemã Diz que por ali Que O Bruno Melo Cometeu uma falta Lamento do Bruno Mas O Rogério também Lamenta que é brincadeira Ele sai muito Da área técnica O Peixar É o Rogério Senna É o Rogério Ele tá jogando Com o time dele O Fortaleza Coloca literalmente A equipe do Botafogo Dentro do seu campo De defesa Adianta os laterais Como bem frisou aqui O meu parceiro Aranha E isso é o jogo Do Fortaleza E agora tem que ter Um pouco de paciência Pra essa bola entrar Se o Fortaleza Continuar jogando Por dentro Toda hora Ele vai dar Contra-golpe O jogo do Fortaleza Precisa ser pelas laterais O time flui melhor E ele tem armas Pra fazer isso Tem Romarinho Tem Osvaldo Tem Edinho Araruna também Pode fazer essa transição Essa penetração Na área do Botafogo Rogério Senna Eu acho que tá cobrando Bastante isso Até porque Essa foi o intuito Com essa escalação E vamos ver essa chegada Do Belo Cruzamento Corta a marcação Do equipe do Fortaleza Vem Juninho Pra tentar fazer o domínio Osmaldo Dominando o meio de campo Recupera Juninho Guerreiro Juninho na meia Já entrega na ponta Com Edinho Vem pra fazer o domínio Limpou bem Por ali o Tinga Devolveu na direita Com Edinho Livre de marcação Olhou pra área Edinho Cruzamento Corta Donato Já vai sobrando Na entrada da grande área Atrapalha por ali o Juninho Tá livre o lance Recupera a equipe do Belo Pra puxar o contra-ataque Clayton Caiu Vai acabar a falta A arbitragem Foi na dele E deu Vai pintar cartão Amarelo Por ali E ó É o seguinte O Bechara Você na hora Gesticulou o amarelo Amarelo Porque é a falta Que mata o contra-ataque Essa falta aí Se ele não para Vai O Botafogo Vai na cara do gol Aí Não tem como E para as duas equipes Assim Tem que explorar Felipe Primeiro volante Até o único volante De marcação da equipe Do Fortaleza Amarelado O Elton César Volante Primeiro volante De combate Na marcação do Botafogo Amarelado Tem que partir Para cima Os atacantes Partirem para cima Desses jogadores Que estão pendurados Para tentar gerar Uma expulsão Enfim É um ingrediente do jogo Que precisa ser levado em conta E vem a equipe Do Fortaleza Para tentar sair para o jogo Na direita Com o Timba O jogo é cauteloso É decisão Terou Assim mais a frente A bola é trabalhada Com o Romarinho E recupera A equipe do Belo Para descer na velocidade O posicionamento É legal Tirou do goleiro Para fazer Perde o gol Inacreditável Dico A vitragem Na sequência Deu impedimento Na sequência A vitragem Deu Mas não tinha marcado Não O árbitro Foi quem Deu silêncio E aí você acompanha No replay O passe Açucarado Do Marcos Vinicius E estava na posição De impedimento Estava sim O Marcos Vinicius Titubeou um pouquinho Na hora do passe E o Dico Foi mais veloz Acabou desperdiçando Uma grande chance Mas estava impedido O sorte do Fortaleza Tem que ter atenção É o contra-ataque O detalhe A bola Por uma bola O Botafogo está jogando Hoje aqui Para tentar levar Essa vantagem Para Paraíba No segundo jogo Mas atenção Da defesa Do Fortaleza O recado Vai para a galera Que está acompanhando A nossa transmissão E ainda não se inscreveu Em nosso canal No Youtube Eu não acredito Se inscreve aí Ativa a notificação De live Você vai receber Todas as notificações Na tela Do seu smartphone Os melhores momentos De todos os jogos Da Copa do Nordeste Conteúdos inéditos E exclusivos Do nosso canal Da Copa do Nordeste Se inscreve E ativa Vai no sininho Tem um sininho aí embaixo Tocou nele Ativou a notificação De live Você vai acompanhar Todos os jogos E todos os conteúdos Que são gerados Aqui no nosso canal Da Copa do Nordeste Defensivamente A equipe do Fortaleza É um jogo Que as equipes Vão se estudando Nesse primeiro momento No intervalo Deixara Vai falar muito Sobre isso E do Aranha Também Você é nosso convidado especial Para entrar em campo Junto conosco Nando Domina para a equipe Do Belo Recupera o Fortaleza Para puxar o contra-ataque Na velocidade Na velocidade Araruna Tem o Edinho do lado É nele a bola Pelo meio pedindo Romarinho Edinho condiciona A jogada Encarna a marcação Cruzou em cima Do Juminho E ele escanteia A equipe do Fortaleza E é ele que vai Para cobrancetinho Você vê o posicionamento Defensivo da equipe Do Belo Vai chegando Nando Para ajudar a defesa O torcedor Que cantava Agora está mais em silêncio Está mais apreensivo O torcedor Do Leão Vai Edinho Para a cobrança Pé direito Lance autorizado No primeiro palco Corta a marcação Da equipe Do Botafogo Cortou por ali Donato Recupera por ali Para tentar fazer o contra-ataque Para tentar puxar o contra-ataque Clayton Partiu na velocidade A equipe do Botafogo Para a equipe do Belo Tempo 0 a 0 Tempo 0 a 0 Vai Edinho Ver se o Diego Vai acionar o VAR Vai ir Porque o VAR Nesse aspecto Pode ser solicitado O Wellington Paulista Um jogador super experiente Rodado no cenário Do futebol mundial Principalmente no futebol brasileiro E ó Vamos ver se houve falta ou não Nesse lance Não sei se foi para tanto Não e o Vechari Não Sem intenção Sem intenção Total Coisa de Contato físico mesmo Normal Ele em falta foi A disputa de bola Normal Enfim Vamos para o Botafogo Que livrou-se De um ataque Valoriza O lance da equipe do Belo Salva na reposição Manda a bola para o ataque Vem a marcação Da equipe do Fortaleza Corta o perigo Juninho tenta dominar Boa bola do Osvaldo Limpou bem Em cima da primeira marcação Para tentar fazer o corte Traz para o pé direito Mas será com o Ellington Aperta a marcação Para ali o Lula Afasta o perigo Volta a bola para a equipe Do Fortaleza Roger Cavalho Entrega com o ranking inteiro Na direita com o Edinho Toda a jogada é no Edinho Lá vai ele Linha de fundo Cruzamento muito forte Vamos ver se vai dar Para chegar o grupo Não conseguiu A bola vai direto Para a linha de fundo Essa ativa de meta Era o Osvaldo Quem estava tentando chegar Na jogada O grupo estava mais recuado Desta vez Ô Hermes Pois não O Botafogo está Aparecendo um pouquinho Um pouquinho só Do Clayton E o Dico Como bem frisou ele Se esses atletas Não entrarem em campo Se eles não renderam Um pouquinho mais Vai ser difícil Para o Botafogo Corresponder O que espera-se O treinador Essa bola tem que chegar No Dico E chegar no Clayton E esses caras Cadencear o jogo Segurar Estão pifando muito a bola Eles são os únicos atletas Que não podem errar Tantos passos Porque são válvulas de escape As águas estão bem posicionadas Só que toda hora Não vai aguentar Isso aqui A bola tem que chegar No pé do Dico O Dico segurar Não errar o passe A bola não queimar o pé dele O Clayton As vezes O Nando está dormindo Com a bola Está esperando o que Tem que ter mais atitude Tem que agredir mais o Fortaleza Não pode só esperar Fica difícil Só se defendendo Toda hora defendendo Tem que chegar um pouquinho Tem que dar um susto A defesa do Fortaleza também Pode dizer Nós estamos aqui Nós queremos fazer gol também 44 do primeiro tempo 0 a 0 Edinho Dominou Passou Tinga na direita Boa bola Linha de fundo Tinga Cruzamento para o Wellington Paulista Corta a marcação do Juninho Toma fora da grediária Felipe Bateu o pé direito Apertou demais o quadrado Segurou muito Mandou para fora Vai chegando a equipe do Fortaleza Ainda neste primeiro tempo Está 0 a 0 É a grande decisão Da Copa do Nordeste 2019 O primeiro jogo Quarta que vem É lá em Johnny Pippo Em João Pessoa Apreensivo Ebaristo pisa Olha para o relógio Não vê o tempo passar Sabe que um resultado De igualdade hoje Significa uma vantagem Muito positiva Para o Botafogo Que vai decidir Diante do seu torcedor Na próxima quarta Deposição Bola feita Osvaldo Passa e saiu errado Osvaldo Chegou na marcação Por ali primeiro Israel Afasta o pedido Fortaleza Deu a lateral Pois não Dois minutos Já crespo E olha O Rogério Senna Não gostou Está reclamando Diz que Está errado O auxiliar Também reclama muito Já tomou uma advertência E pediu para o Rogério voltar Diz que ele não reclamasse mais Tinga Cruzamento Na boca do gol Vai sobrando na esquerda Desce o Fortaleza Osvaldo Pedalou Pé direito Cruzou Para a boca do gol Saulo Seguro Seguro Saulo E olha Ficou caído Por ali Romarinho É o Romarinho No cabeceio Me parece que pode ter sobrado Por ali A testa Do zagueiro Da equipe Do Belo No rosto Do Romarinho Botou a mão no queixo Por ali É aquele encontrão Dentro da grande era Mas o posicionamento Do Saulo É algo excepcional Já está ok Ali o Romarinho Amanhã não come rapadura Hein Realmente a pancada dessa Fica difícil Até se alimentar Mas o Romarinho Está voltando para o jogo O jogador cascudo Está aí pronto Para ajudar a equipe Do Fortaleza E o Saulo Naquele seu tradicional Ganho de tempo Deixando o relógio passar Vamos até 47 46 e meio Bola para o campo de ataque Dominou Nando Na boa jogada No bom domínio Vem Nando Carou a marcação Tentou cavar a falta A mitragem da falta Donando Falta de ataque Da equipe do Botafogo Vai acabar o primeiro tempo São os primeiros 45 minutos Dessa decisão De Copa do Nordeste Tem um segundo tempo Para o jogo E ainda tem mais 90 minutos Na próxima semana Para você Do país inteiro Acompanhar E aí o replay Na tentativa de jogada Tentativa de descida Arbitragem pegou Lanças da falta A pita para o meio árbitro Fim de papo No primeiro tempo Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos Vamos fazer o seguinte Todo mundo vai lá no Twitter Também mete uma hashtag Para a gente subir Os Trend Topics Para o mundo Também está de olho Na final da Lempions League Vai dar o pontapé inicial Para o segundo tempo A equipe Do Fortaleza A perna esquerda Vai para trabalhar Bruno Melo Osvaldo Tentou o corte pelo meio Boa jogada do Osvaldo Falta em cima dele Arbitragem pegou essa falta Falta do Wellington César E reclama Que diz que não foi Que abre os braços Arbitragem em cima do lance Dá falta para a equipe Do Fortaleza Do Fortaleza E aí você tem um repenho A perna esquerda Do Wellington César Esticada por ali Impedindo a progressão Do Osvaldo Hermes Pois não E todo o banco do Botafogo Já indo para aquecimento Banco do Fortaleza Ainda não foi Vai para a cobrança Da falta A equipe do Tricolor Do Pissi Edinho Junto com ele E o Osvaldo Para uma jogada ensaiada Lance de bola parada É sempre perigosíssimo Lance vai ser autorizado Edinho Bateu para o Gortão Desviu no meio do caminho É escanteio Caiu o Saulo Para tentar fazer a defesa Mas ganha E escanteio A equipe do Fortaleza E aí você tem um replay Que a bola toca na barreira Me parece ter sido no Nando Escanteio já cobrado Bola chuveirando E na boca do gol Vai sobrando aqui na direita Vem para dominar A equipe do Fortaleza Passa mais atrás Tinga Tentou cruzamento Cruzou mal Vamos ver o que a galera Da Bodog.net Preparou para a gente Nesse segundo tempo Vamos ver se a opinião Da galera mudou Vamos colocar na tela Aí para você Boa Tá aí 64% de chance de vitória Da equipe Do Fortaleza 21% de empate 15% para a equipe Do Botafogo A diferença Para o Fortaleza Aumentou Bechara Se tem um time Que está buscando o gol Toda hora É o Fortaleza Isso é inegável Agora O nosso internauta Que está observando Tem que entender Que o Botafogo Joga Está jogando o jogo dele Esse é o jogo Do Botafogo Esperar Ele não vai se abrir Literalmente Quem está querendo Fazer o gol Toda hora É o Fortaleza O mando de campo Dentro de casa O estádio lotado Da atmosfera Toda a seu favor E esse é o jogo Do Botafogo Ninguém vai querer Que o Botafogo saia Desesperadamente Para tentar o gol O jogo do Botafogo É esse aí Roubar a bola Essas são as chances Do jogo Bodog.net Dos nossos especialistas Da Bodog.net Bola para a equipe Do Fortaleza Tentar sair jogando Felipe Está lá do outro lado Aberto Pedindo o bolo Bruno Ele entrega Na esquerda Com o Juan Carvalho Aliás com o Roger Carvalho O Juan Quinteiro Estava mais embaixo Pedindo a bola Agora chegou no Bruno Tentativa de passo Era com o Romarinho Apertou a marcação Da equipe do Botafogo Rouba Osvaldo Sobrou com ele Bola cai na canhota Lance individual Romarinho Levou para a linha de fundo Cruzamento Passa por toda extensão Ninguém chega Aí chegando na esquerda Para sair jogando Fábio Alves Para a equipe Do Belo Mandou a bola para o ataque Corta a marcação Da equipe do Fortaleza Cai na direita Continga Vem tricolor No piscina Uma blitz Extraordinária Felipe Entrega na esquerda Bruno Bola mais à frente Com o Romarinho Osvaldo pelo meio Bruno Melo Passou nas costas Toca no meio Com o Edinho Ele tenta girar Em cima da marcação Edinho Traz para o pé direito Abre embaixo Jogada Na direita Na direita Bola cruzada Na boca do gol Corta a marcação Da equipe do Belo Subiu lá em cima O Donato Para afastar o perigo Ela sobra na esquerda Desce Fortaleza Bruno Melo Na blitz ofensiva No começo do segundo tempo Osvaldo Pé direito Romarinho Corta o Wellington César Para puxar o contra-ataque A equipe do Botafogo Chegou ali Marcos Vinícius Passe no meio O Wellington César Vem para disputar a bola Conseguiu ganhar Deixa mais a frente A bola trabalhada Com o Clayton Pé direito Clayton é perigoso Ainda ele Traz para o pé esquerdo Abre na esquerda A bola trabalhada Fábio Alves Abre o compasso Bateu para o gol Bateu para fora Bateu para a galera Botafogo já chega a pouco Quando tem oportunidade Tem espaço Fábio Alves Se precipita Deixa o torcedor Um pouco mais Chateado É o Botafogo Buscando seu espaço Mas o Fortaleza Está com tudo Desce Edinho Na velocidade Encarou a marcação Arbitragem Mandou seguir O torcedor pediu falta E o árbitro não deu Clayton Faz a inversão de jogada Na direita com o Dico Aparece primeiro Na marcação Bruno Melo Corta Vem o Osvaldo Pé direito Deu para o Bruno Corredor Chegou primeiro por ali O Israel Fez a proteção A bola sai para a língua De lado e lateral Para a equipe Do Botafogo Torcedor Vai A valorização do lance Da equipe do Melo Pois não Agora sim Todo o banco Tricolor No aquecimento O interessante É que quando eles saíam O Rogério Ceni Pediu para conversar Com o Marcinho Então pode pintar Aí essa mudança Nos próximos minutos Ana Cláudia Andrade De olho No banco do Fortaleza Ana Carla Martins De olho No banco do Belo Vamos ver quem mexe Daqui a pouco O nosso Bechara Vai dizer para a gente Se alteraria alguma coisa Em uma das equipes Pode ser agora Em Bechara Fica à vontade Agora é o Marcinho Velocidade A função que desempenham Oswaldo e Edinho Aqui é muito desgastante Toda hora correr atrás De lateral Precisa de sangue novo E o Botafogo Precisa de força ofensiva Vamos ver essa chegada Do Belo Boa bola Passe legal Vai sair na cara Do gol primeiro Marcelo Guaya Que cai para fazer a defesa Fortaleza está com muitos atacantes Mas com pouca gente Para fazer a bola Chegar nesses atacantes O Araruna Está um pouco Apagado na partida Talvez ele seja A peça sem mexida Pelo Rogério Sem Vamos aguardar Com a decisão Do treinador tricolor Na direita Cruzamento Quarta marcação Apertou a marcação Bola cruzada No primeiro pau Vem para cortar Por ali A zaga da equipe Do Belo É lateral Para a equipe Do Fortaleza Lateral Já cobrado Domina no meio De campo Por ali O Araruna Com o pé direito Bola trabalhada Com o Romarinho Chegou para cortar A marcação Da equipe Do Belo Bola sobra No meio de campo Juninho Vem disputar Disputa para o Simo Araruna Melhor para o jogador Do Fortaleza Boa jogada Por ali Do Romarinho Deu um banho Entrega na esquerda Com o Osvaldo Será que consegue fazer Domina Escorou mais atrás Para o Bruno Melo Bruno domina Com o pé direito Vem diagonal Pelo meio Entregou com o Osvaldo Na esquerda Gente a lateral Passou pelas costas Bruno Melo Osvaldo traz Para o meio Para o pé direito O passe vem mais atrás A bola é trabalhada E aí quem domina É o Araruna Com o pé direito Passe mais a frente Romarinho tentou fazer Domínio Falta em cima dele Perigosa Falta contra a meta Do Saulo E você viu A visão do torcedor Como está acompanhando O torcedor do Fortaleza Na geral E aí o replay da falta Falta em cima Do Romarinho Sempre o Ellington César O homem do combate Como bem falou Por aqui O Bechara Hermes Pois não E cada falta Que o Botafogo faz O Evaristo Pisa Vai à loucura Os Aulos Corado por ali Na trave Tentando Armar a barreira Da equipe Do Botafogo Vai para a cobrança Da bola parada O time do Fortaleza Lance perigosíssimo É frontal Edinho Para cobrar De pé direito Mais atrás O Roger Para cobrar De pé direito Também Para cobrar De pé canhô Tem Bruno Melo Vamos ver Quem vai Para essa cobrança Lance autorizado Vai Fortaleza Para a bola parada Edinho Cobrou na barreira Ficou caído Por ali O jogador Da equipe Do Botafogo O Nando Bola bate Por ali Na nuca Do Nando Cai o jogador Da equipe Do Belo E aí O Rogério Semi Com a cara De poucos amigos Reclamando Muito Da arbitragem Na cera O time do Botafogo Vai fazer No jogo Fechar E a partida No segundo tempo Conta pra gente O que você está achando A partida Continua A mesma Tônica Do jogo Do primeiro tempo Fortaleza Buscando gol Jogando dentro Do campo Do Botafogo E o Botafogo Eu sempre vou repetir Isso Porque não pode Só defender Futebol Você tem que atacar Um pouquinho mais Não é verdade Você precisa Chegar à frente Você precisa Agredir o adversário Também Quando tiver com essa Possa bola E eu não vejo Eu não estou vendo isso No Botafogo O Botafogo está se limitando A marcar Sabe Você tem que marcar Toda hora Mas tem hora de jogar A bola sobra Que o Botafogo jogar Ele não está jogando Está só olhando E vem Fortaleza Na esquerda Passa e bom Cruzamento Na boca do Gonçal Afasta do primeiro lance Está valendo Oswaldo dentro da área Cruzamento Rasteiro Corta Donato no primeiro pau Ela sobra na esquerda Com Bruno Melo Encarou a marcação Preferiu passe mais atrás Felipe Dominou Pé direito É dele né Mateu para fora O Hilo Aranha Primeira vez que o Fortaleza Consegue fazer Rodar essa bola Na triangulação Sai da direita Cai lá na esquerda Pega a defesa Do Botafogo Desarrumada Isso é importante Também Tem que fazer Essa bola rolar mais O Rogério Senna Está pedindo isso E o Botafogo Precisa Ter mais dinâmica De jogo Aparecer mais o Clayton O Juninho Também está cumprindo Um papel tático Fundamental Hoje aqui Mas ele também pode ajudar Nessa parte da organização Nessa parte De colocar os atacantes Do Botafogo Melhores posicionados E desce Fortaleza Na esquerda Cruzamento Saulo no primeiro pau Gigante no jogo até agora Para ficar com a bola Para cair Para fazer a defesa Para irritar também Um ataque adversário Mas que goleiro Por ali Para o Juan Quinteiro Recupera a marcação Recupera o Juan Quinteiro Começa mais atrás Com o Marcelo Boeck É direito Ele manda para o campo De ataque A bola vai Saindo pela linha de lado De lateral Para a equipe Do Botafogo 10 minutos e meio Primeiro não Segundo Tempo Zero a zero Pois não Você falava do Saulo Ele que chegou Ao Botafogo No início da temporada Do ano passado Ganhou a posição de titular E já caiu Nas graças Já torcida Como um dos maiores ídolos Já fez Pelo menos 32 partidas E sofreu Um total De 26 gols Desde que chegou ao gol Grande goleiro Saulo Que tem como Principal objetivo Na temporada O Hilo Aranha É colocar Esse Botafogo Da Paraíba Na série B Do Campeonato Brasileiro E também Esse título De Copa do Nordeste Sem dúvida Saulo é um dos líderes Dessa equipe Líder técnico Líder motivacional E ele Inicia Todo time bom Inicia por um bom goleiro E o Botafogo Tem no Saulo Um dos seus grandes destaques E vai para a cobrança Da bola parada A equipe do Botafogo É lance De falta na direita A bola vai ser Chuveirada Na boca do gol Sempre um lance Perigoso Dessa posição Lance autorizado Doze e meio Do segundo tempo Zero a zero Bola chuveirando Na boca do gol A vitragem está dando Irregularidade De ataque da equipe Do Botafogo Foi uma falta Por ali Em cima Do Roger Carvalho E já desce O Fortaleza Puxando o contra-ataque Edinho Aperta a marcação Por ali O Dickson Que chegou ajudando Vai ter que sair Da meta do Saulo Para quem sabe Livrar o escanteio A bola não sai E olha A vitragem está dando Escanteio Para a equipe Do Fortaleza Não conseguiu evitar Por ali a saída Da bola O Saulo E que lance Perigosíssimo Ele marcou a falta O toque de mão Do Saulo Fora da área É um lance Confuso E aí é o seguinte Ele chama O Saulo Se deu o toque De mão fora da área Tem que dar O cartão Porque não pode Aí a gente tem que saber Se foi intencional Ou não Ó Polêmico o lance Certamente não foi Mas é a interpretação Do árbitro Ele escora com a cabeça A bola vai caindo É Vamos lá Na informação O Evaristo Pedindo o VAR E agora Está todo mundo aqui O Evaristo Pedindo o VAR Não sei se cabe Para esse lance Mas está aqui Pedindo o Ilan Que esse também tem o VAR Pelo que a gente viu aqui É o seguinte Ele foi tocar na bola A bola foi escanteio E ele tocou Com a mão fora da área Fora do campo Eu acho que A marcação aí Deveria ser escanteio Para o Fortaleza Perfeito Essa é a imagem Que eu tenho aqui também Ele saiu A bola saiu Na minha Na primeira posição Do lance Para mim Foi escanteio Ele foi de cabeça A bola Ele não teve o domínio A bola foi para trás Saiu Escanteio Para o Fortaleza Mão não foi Escanteio para o Fortaleza Acho que errou aí o Guilherme O VAR não vai ser acionado Desse lance Mas errou O árbitro Teria que ser Marcado um escanteio Para a equipe Para o Fortaleza É falta Para a equipe Do Fortaleza Dentro da grande área Pois é Acredite Lance Perigosíssimo Edinho Para a cobrança De pé direito Vai ser autorizada A cobrança da falta Lá do outro lado Livre o Felipe Pedindo bola Edinho com o pé direito Torcedor vai junto Lance autorizado Cobrou Corta a marcação Da equipe do Belo Sobra fora da grande área Osvaldo Encarou a marcação Entrega com Edinho Tem poucos passos Para cruzar Cruzou em cima da marcação Ganha escanteio Escanteio para a equipe Do Fortaleza Edinho na velocidade Manda a bola para a área Bola no primeiro pau Corta a marcação Sobrou fora da área Bateu para o gol Bateu para fora A equipe do Fortaleza Vai chegando Vai chutando E aí você vê A chegada do Romarinho Fortaleza com muito volume Mas com pouca objetividade Com pouca letalidade No seu ataque Talvez esteja na hora Do Rogério Senna Fazer aquela mexida Colocar o Marcinho Também quem sabe Até colocar o Marlon Para ganhar uma opção No meio campo Preencher mais o setor Também ganhar o Marlon Com as bolas paradas Enfim São as opções Que o treinador Da equipe do Fortaleza Tem e deve fazer aí Está analisando Para saber quais as mudanças Que ele vai fazer É Luiz? Pois não Ele é Sino Foi chamado agora Pelo Evaristo Pisa Já já O camisa 20 Da equipe do Botafogo Da Paraíba Vai entrar em campo Bom Daqui a pouco mudança Primeira mudança do jogo Emersindo Vai entrando Para a equipe Pelo Vamos ver quem é que sai E olha a imagem recuperada Da conversa do Rogério Com o Romarinho E com o Edinho E um tom mais acentuado Do Rogério Como se estivesse satisfeito O técnico da equipe Do Fortaleza Informação E a torcida pede o Marcinho E o Charles já vai caminhando Para lá Provavelmente essa deve ser A próxima mudança mesmo Auxiliar técnico do Rogério E aí sim Atendendo o torcedor Tá vindo o Marcinho Marcinho e Doutor Já era esperado Que o torcedor Fizesse essa festa Emerso Porque como eu disse O Marcinho Ele foi Ele liderou Aquela virada espetacular Em cima da Chapecoense O Marcinho é um jogador Bastante conhecido Querido Pelo torcedor Que Doutor Mas ele liderou Aquela virada espetacular Em cima da Chapecoense E hoje provavelmente Estava sendo poupado Porque o Rogério Senna Tem muito cuidado com isso Com essa maratona de jogos Que o Fortaleza Vem enfrentando E vive um momento Extraordinário Isso é assunto Para o Bechara Daqui a pouco comentar Vem descendo a equipe Do Belo Pelo meio de campo Bola com Israel Entregou na velocidade Desce o Botafogo Clayton Faz a inversão de jogada Juninho Ninguém na área Para ele cruzar Clayton Juninho Trabalhou pelo meio Tentativa de passo Era com o Marcos Vinícius Não conseguiu A finalização da jogada Edinho Corta a marcação Da equipe do Belo A bola vai saindo Lá para o outro lado Vai ser lateral E a substituição Da equipe Do Botafogo A arbitragem Parece que vai dar cartão Por ali no lance Ficou na conversa Vamos ver se vai Esperar Que o Fábio Alves Se levante Para aplicar o cartão A informação A primeira alteração Da equipe do Botafogo Da Paraíba Do time do Evaristo Pisa Vai sair O camisa Vai entrar Em campo O camisa 20 Enersino Como nós ficamos Um pouco distantes Aqui na placa Esperando o árbitro Levantar Está saindo O camisa 11 O Dico Então sai O camisa 11 O Dico E entra o camisa 20 O Enersino Primeira alteração Do Evaristo Pisa Bechara O que é que muda O Botafogo Com essa entrada Do Enersino Experiente Enersino O Enersino Com várias passagens Aqui no futebol cearense Jogou no ferroviário No Uniclínico É um meia-cadenciador Tecnicamente muito bom Mais lento Do que o Dico É um jogador Que vai tentar segurar Essa bola Vai cadenciar Vai chegar por trás É um atleta Que também sabe fazer gols Espero que ele esteja Melhor Em melhores condições Que eu digo O Dico não fez Não ter uma boa noite Hoje no jogo Não foi bem Não se apresentou E é mais ou menos isso aí Jogar ali por dentro Fechadinho Cadenciando o jogo Vai Fortaleza Na esquerda Osvaldo Levou pra linha de fundo Cruzamento Corta a marcação Tava por ali O Fábio Alves Araruna Tentou dominar Enersino Já recupera a bola Pra puxar esse contra-ataque Nando parte na velocidade Ele entregou com Israel Levou pra linha de fundo Tem fôlego Israel Enersino mais atrás Dando opção Ele erra o passe E aí recupera de graça A equipe do Fortaleza Que também erra o passe Entrega de graça O Belo condiciona a jogada Israel Enersino Pascon O Clayton Falta em cima dele Veio girando no pescoço Por ali O Roger Cavalho Cometendo a falta No momento que vai mexendo A equipe do Fortaleza O time do Rogério Senna Ana Cláudia Andrade Daqui a pouco a Aninha Traz pra gente Quem entra e quem sai A gente vai vendo na imagem Que vai saindo O Araruna Pra entrada do Dodô Araruna vai Saindo com a 22 E o Dodô entrando com a 10 É outra alteração É a saída do Osvaldo E para ser ele É ele aí na imagem E a entrada do Massinho Hilo Aranha Fala pra gente O que quer Rogério Senna Com essa alteração Com essas alterações Hilo Massinho No momento ofensivo Tá um fire Tá ligadaço Na temporada Ana Cláudia já destacou aí Que no último jogo Foi destaque E o Olha só o lance Bola cruzada na boca do gol Corta a marcação Nando Posição legal Wellington César Bateu cruzado Não é dele Errou o cruzamento E deu contra-ataque Desce Fortaleza na velocidade Já na primeira participação Dodô tentou fazer o domínio Corta a marcação do Jurinho É jogão É decisão Eletrizante Vem pra tentar fazer o domínio Por ali Romarinho Arbitragem pegou A falta dele Deu toque na mão Por ali do jogador Da equipe do Fortaleza Pois não Ilo Só complementando Massinho entra pra infernizar Ainda mais a defesa do Botafogo E o Dodô Chega também pra ajudar Na organização Tem o passe bom Também cobra muito bem Faltas A gente mostrou no pré-jogo O golaço do Dodô Então é o Fortaleza Buscando esse gol Porque sabe que é importante Construir um bom resultado aqui E não levar Esse empate sem gols Lá pra Paraíba O Bechara E é aquilo que você falava também Pra dar fôlego Ao setor de meio de campo Vamos ver essa descida Boa bola com o Clayton Na esquerda Inescindo Olhou pra área Cruzamento Na boca do gol Ficou pedindo por ali Um empurrão Nando a arbitragem Nem olhou pra ele Mandou seguir a jogada Pra dar fôlego também No meio de campo Bechara Exatamente Agora é Com mais força O tempo já Já tá valendo De Muita velocidade E é necessário mudar as peças Do jeito que o Botafogo Joga contra o Fortaleza É preciso mudar O pessoal jogar na frente Porque é muita velocidade Vamos ver essa descida Com o Wellington César Na direita Cruzamento Bateu pro gol Na diagonal Não toca na marcação Vai direto pra linha de fundo É só Tiro de meta E olha Você que tá acompanhando A nossa transmissão Aproveita pra se inscrever Em nosso canal Aqui no Youtube É o canal da Copa do Nordeste Pra ter acesso A jogos ao vivo Conteúdos inéditos E os melhores momentos De todos os jogos E ó É o seguinte hein Não esquece de ativar A notificação de live Acabou de fazer o Bexar Aqui Ele não tinha ativado ainda A notificação de live Acabou de tocar no sininho E ativou a notificação de live E agora recebe conteúdos Na barra de notificação Do celular Vem Fortaleza Vinha Fortaleza Youtube.com barra Copa do Nordeste Aquilo que o Oswaldo Falou no intervalo E tem muito a ver O campo aqui O estádio castelano Ele sempre Tem uma Uma grama muito boa E o Rogério Manda molhar essa grama Pra que fica isso Para o jogo ficar mais rápido Para o Fortaleza Só que as vezes Atrapalha Nessa tabela Que fez o Massinho Com o Bruno Agora você viu O que aconteceu Agora topou e saiu Correu Verdade Belíssima observação Do Bexar Recupera a equipe Do Fortaleza Defensivamente Para trabalhar por ali Com o Ruião O Anquinteiro Marcelo Boé Não é a dele Também jogar com os pés Depois o Anercino A marcação Ela terminou saindo Pela linha de lado Lateral Pra equipe Do Fortaleza O Anercino Faz cara de mal Entrou agora Tá com o fôlego Novo É com o bom novo Nessa equipe do Belo Olha a dividida Essa é aquela que dói A encarada aí Foi fera Opa Estilo MMA É Pois não E o jogador do Fortaleza Saiu rindo Foi muito engraçado Edinho Domina Domina Na diagonal No meio de campo Fez o beck na jogada Encarou a marcação Entregou no outro lado Vai pintar cruzamento Em cima da marcação Do Wellington César vai sair Saulo por cima O segundo lance Corta a marcação Da equipe Do Botafogo Não quer saber De brincadeira O Israel Já recupera O time do Fortaleza Desce na pressão Na direita Chegou pra dominar A Tinga Na diagonal Ele faz o passe O passe é legal Felipe Olhou pra área Marcação Cruzamento Em cima Do Enestindo Volta com o Tinga Juninho rouba A bola no bico Da grande área defensiva Faz do perigo Mete a bola Pra linha De lado É lateral O jogo é dramático Lateral para o Fortaleza Vai pra cobrança O Fortaleza Que vai chegando Paraibana E tá dando demonstrações Que o fôlego Que o fôlego tá acabando É o Fortaleza Martelando E nessa pressão Só o live Você pode levar Toque de cabeça Cruzar Do jeito que está aí Você tem que bloquear É um perigo Um problema desse Na área do Botafogo O Botafogo Perigosa essa bola 27 minutos e 45 Do segundo tempo Zero a zero E parece que o Will Viu também O que eu estou vendo Aqui Nós estamos conversando Aqui O empírio do Botafogo Já está morrendo Fisicamente Um jogo arriscado Não está rendendo Não estão mais acompanhando Pois não Complementando justamente A informação Sobre essa sequência Intensa de jogos O Botafogo Começou a temporada Lá Ainda no mês de janeiro Ao final do mês de fevereiro Era das equipes do país Que mais tinha feito Partidas na temporada E foi esse time base Que vem jogando junto Desde o início do ano Como a Copa do Nordeste Terminou seu prazo De inscrição muito cedo Quer dizer Ele teve que manter a base Que vem jogando junto Desde o início da temporada Apenas com uma ou outra alteração Então esse cansaço físico De fato Para a equipe do Botafogo Ele existe E tanto que nesse momento O Evaristo Pisa Chama o Paulo René Que foi quem marcou o gol Lá na vitória Do Botafogo Contra o Fortaleza No início da temporada Para dar mais gás Ao ataque Daqui a pouco Fôlego novo no time do Belo E desce com o Enestindo Recebeu a bola Que era do Juninho Vai Enestindo Pela linha de lado Tentativa de cruzamento Rasteiro no primeiro pau O toque para o Ben O Nando não conseguiu Chegar ao passe do Clayton Boa chegada da equipe do Botafogo A melhor chance do jogo Para o Belo E agora o Fortaleza Que responde no contra-ataque Na velocidade Massinho Pé direito O Wellington Paulista Estava desesperado Pedindo a bola Ele foi na individual Forta marcação da equipe O Botafogo Já recupera o Fortaleza Para tentar sair para o jogo Daqui a pouco Tem mudança Paulo René Na equipe Do Belo Bola entregue na esquerda Para trabalhar por ali A equipe Do Fortaleza Na velocidade Para tentar encarar a marcação Passe Bom Posição legal Dentro da área Cruzamento Corta Marcação Ninguém Do Fortaleza O Dodô fez o cruzamento Como manda o figureiro Como o script O manual do futebol mundial diz E a arbitragem não deu Vamos ver se deu na sequência Não dá impedimento E vai mudar Mexendo a equipe Do Botafogo Confirmando Ana Carla Está saindo camisa 8 O volante Marcos Vinícius Está entrando camisa 30 O atacante Paulo René Ó É um volante Por um atacante É coisa Para vocês Matematicamente Mexerem aí E no Aranha O que é que muda A equipe do Belo Ousada A substituição Do Evaristo Pisa Ele já colocou O Enesino Vai segurar mais O Enesino Mas o Paulo René Vai jogar Nas costas aí Dos laterais Da equipe do Fortaleza O Fortaleza Vai se lançar Porque vai buscar O seu resultado aqui E já vai tentar Construir no contra-ataque A sua vantagem O Botafogo Atenção na ousadia Do Evaristo Pisa Indo para cima Para tentar Miliscar um golzinho aqui Mas na minha opinião O Fortaleza está mais perto De fazer o seu gol Do que o Botafogo De fazer o dele Bechara Porque às vezes O Bechara O técnico faz uma mexida De colocar um atacante E isso Não significa muita coisa não Vamos ver essa descida Do Fortaleza Na esquerda Cruzamento Na boca do gol Perde o gol Perde o gol Perde o gol Massinho Quem estava por ali No toque Ele tentou escorar Para o Wellington Olha o repreio A jogada que vai Para a linha de fundo A bola voltando Do Dodô Massinho Vinha chegando Para carimbar De cara Para o gol É chance Que não pode perder Bechara Pois é A bola entrou Nas costas Do Paulo Do Paulo Rubens Que entrou Como atacante Mas ele acompanhou O lateral E ele não tem Essa qualidade Para marcar Ele vai atacar Lógico Mas está ali Para defender Também as descidas Do Bruno Principalmente Do Massinho É povar O lateral Juntamente com ele E vai Quando tiver com a posse Bola Tem que jogar É o jeito Tem que jogar Literalmente Eu acho que o Clayton Cansou um pouquinho Sabe Cansou Normal É o único meio De articulação Mas é O jogo está valendo São 20 Então são 31 minutos Isso 32 agora Renascindo Levou na linha de fundo Olhou para a área Cruzamento Vem para cortar por ali O Juan Quinteiro Afastando o perigo Metendo a bola para a linha De lado Lateral Para a equipe do Belo Você do país inteiro Curtindo a nossa transmissão Entrando em campo Junto conosco São as emoções Da Copa do Nordeste 2019 A maior competição Do primeiro semestre Do futebol brasileiro A competição Mais querida Do futebol brasileiro Tem mascote próprio Tem bola própria Tem ninho próprio É uma competição gigante A tradicional Copa do Nordeste O Nordeste é um país E respira E que ama o futebol Hermes Pois não Olha deve estar passando Um filme pela cabeça Do Rogério Senna Nas últimas entrevistas Ele vinha usando Como parâmetro As duas últimas partidas Pelo brasileiro Antes da chapa Pecoense Que o time Produzia muito Mas não conseguia A vitória E hoje Está cometendo O mesmo pecado Da última bola É a finalização Que não está entrando Mas vem Fortaleza Batendo com Felipe Massi na direita Tinga Dominou para encarar A marcação O Edinho está perto dele Tentou ir para cima Do Juninho Juninho toca Bola sai para a linha De lado lateral Para a equipe do Fortaleza Já cobrado Felipe dominou Deu cadinho Linha de fundo Bateu Cruzado E o Fortaleza O Atlântario para abrir o placar no Castelo e incendiar a final o Wellington Paulista que bela jogada, Felipe mas sim, Edinho deu voltando o Wellington Paulista na pequena área chapou pecanhoto para o fundo do gol está lá dentro abre o placar a equipe do Fortaleza Fortaleza 1 Botafogo 0 e o Aranha se existe um manual de centroavantes o Wellington Paulista o WP9 cumpriu todas as orientações de forma correta, bem colocado no passe do Edinho, ele estava lá só pronto para empurrar para as redes é o Fortaleza premiado a produção a busca pelo gol a todo momento agora incendeia mais ainda a partir do Botafogo vai ter que se segurar o cansaço a parte mental também vai contar muito para a equipe paraibana se segurar mais ainda e tentar segurar esse resultado que 1x0 ainda tem muito jogo lá na Paraíba olha a festa do torcedor você vivendo a emoção você de casa você do país inteiro você no seu carro acompanhando a transmissão vivendo junto conosco essa emoção fechar a 1x0 o Fortaleza eu não posso tirar os méritos do Fortaleza que buscou o gol o tempo todo agora eu não posso deixar de falar com uma bola de lateral o Felipe recebendo a entrada da área sozinho ninguém vai marcar o Felipe fisicamente o Botafogo morreu ponto mas não pode o cara da qualidade do Felipe receber essa bola sozinho que vai servir toda hora lá vai e vai Fortaleza na esquerda a bola cruzada na boca do Galdino para com o Wellington Paulista corta a marcação da equipe do Belo a bola vai saindo para a linha de lado é lateral e incendeia o Castelo canta o torcedor do Tricolor para empurrar a jantada atômica que festa que festa excepcional faltam palavras para descrever o que acontece no Castelo e desce Fortaleza Hermes pois não só um detalhe sobre o Wellington Paulista quando ele chegou ele dividiu com o Junior Santos essa grande responsabilidade de substituir o Gustavo que é um ídolo para a torcida Tricolor em 11 jogos ele ainda não não havia conseguido marcar nenhum gol marcou contra o Atlético Paranaense e hoje ele marca o primeiro gol pela Copa do Nordeste aperta a marcação da equipe do Botafogo abraça pela linha de lado e lateral e olha Live FC é o único lugar que você assiste a todos os jogos da Copa do Nordeste e claro todos os jogos da final hoje quarta-feira que vem tem mais livefc.com.br na próxima quarta a partir das 18 horas o nosso pré-jogo vem com a gente a Lampers não acaba e olha o negócio é o seguinte e uma coisa muito importante para você que nos acompanha acessando livefc.com.br você vai poder acompanhar o nosso novo campeonato a temporada 2019-2020 da UEFA Junior League os craques do futuro da maior competição de clubes do planeta e tem muito mais vindo por aí livefc.com.br que imagem sensacional desce o Fortaleza cruzamento na boca do gol Saulo afasta o perigo está viva dentro da área chega para cortar para ali Wellington César complementa o corte para ali Israel está viva a bola bola escorada para o meio do caminho com o Dodô Fortaleza se manda para o ataque o Botafogo se segura Paulo René tentou passar no breque para cavar a falta conseguiu só que aí a arbitragem mandou seguir mas com o meio Edinho abre o compasso bateu para o gol bateu para fora sobre a meta do gol do Saulo 38 minutos e meio segundo tempo 1 a 0 Fortaleza aquilo é 38 minutos Fortaleza incendiado pela sua torcida está buscando ampliar a sua vantagem sabe que é importante construir um placar mais avantajado aqui no Castelão hoje porque as coisas se definem lá no Almeidão de uma forma mais especial então hoje aqui o Fortaleza precisa apoiado embalado pelo seu torcedor buscar até um resultado melhor o Rogério Ceni sabe disso está mandando seu time à frente vai mexer agora o treinador da equipe do Leão do Piscina ele chamou o Coutinho do jogo daqui a pouco a última alteração na equipe do Rogério 21 Coutinho vamos ver no lugar de quem Elitão Paulista escora Edinho daqui a pouco a votação da nossa equipe do craque do jogo Bodog.net está por ali o Coutinho e Ana Cláudia quando tiver informação de quem sai traz para a gente vai confirmar a alteração está saindo por ali o Romarinho que pouco produziu o Bechara e vai entrando Coutinho com a 21 não o Romarinho jogou tudo que se espera dele velocidade tempo drible serviu bem os companheiros fez o que tinha que ser feito o Coutinho está entrando também para fortalecer aquele lado esquerdo do Fortaleza velocidade preencher o espaço segurar a subida dos laterais que não tem mais também mas agora é uma substituição para dar uma segurada e o Fortaleza mesmo ainda querendo fazer o seu segundo gol é importante para o Fortaleza o segundo gol Botafogo pede a Deus para o tempo acabar quanto antes corta a marcação da equipe do Belo põe bola para a linha de lado lateral mas vem mais atrás para dominar para dominar por ali Juan Quinteiro movimentação da equipe do Fortaleza Quinteiro entrega na direita com o Tinga é um operário Tinga em campo bola cruzada na boca do gol mas cinco escorou para o meio corta a marcação da equipe do Botafogo ela sai para a linha de lado lateral vem Fortaleza para o ataque é pressão até o final 41 Bruno Melo passe mais atrás esse aí é o Dodô começa com o Felipe toca a bola a equipe do Fortaleza bola entregue com o Dodô na esquerda com o Bruno volta para o Dodô devolve no meio de campo vem para dominar Felipe no círculo central e olha vamos fazer o seguinte vamos abrir a votação craque do jogo Bodog.net vamos dessa descida do Fortaleza daqui a pouco eu vou nas meninas a arbitragem mandou seguir a bola do do Fortaleza não deu falta chega cortando por ali o Dodô reclama que foi falta no lance anterior mas Ana Cláudia Andrade seu voto no craque do jogo Bodog.net Hermes meu voto vai para o Edinho incansável e foi o cara que acreditou naquela bola fez o cruzamento e o Hélio Paulista acabou abrindo o placar Edinho um voto para o Edinho Ana Carla Martins apesar de ter gostado muito do Saulo o goleiro fez grandes defesas eu acho que salvou o Botafogo da Paraíba de levar mais gols vou seguir a minha colega vou no Edinho também que se entregou muito durante o jogo de 5 tem 2 votos já para o Edinho vamos ver se a votação se encerra agora Bechara vota em quem Bechara? Edinho Edinho grande partida já eleito voto também o voto também é do Edinho eleito o craque do jogo Bodog.net e é ele quem vai para a cobrança do escanteio no primeiro palco corta por ali ele é cindo vem fora da grande área bola entregue na direita tinga aperta a marcação da equipe do Botafogo tentativa de passo pelo meio corta a marcação do Belo cai na esquerda e aí está na tela para você do país inteiro Bodog.net o craque do jogo Edinho eleito o craque da primeira decisão vem Belo vem esse índio Belo não se entrega é lutador na direita bateu cruzando ninguém para tocar para ali o passo foi mais atrás do Nando se lamenta o chute que virou o passo quando desviou no primeiro lance e a bola vai direto para a linha de lado é lateral para a equipe do Fortaleza 44 está aí girou o digital 44 do segundo tempo vamos ver quanto tempo de arbitragem vai dar já crescemos para esse segundo tempo balançada Marcinho tem liberdade dominou na diagonal pedalou entrou na área trouxe para o meio girou na marcação do primeiro perdeu a bola recupera a equipe do Fortaleza Bruno Melo a blitz ofensiva é extraordinária jogada condicionada entregue boa bola Dodô conseguiu o passe na direita Edinho cruzamento na boca do gol tem um desvio no meio do caminho o arbitragem está dando só tiro de meta Hermes pois não vai tentar uma última alteração aí o Evaristo Pisa vai entrar o Camisa 29 o Júnior já já a gente confirma quem vai sair vamos confirmar agora vai subir a placa ele vai tirar já está na expectativa do quarto árbitro subir a placa a expectativa é grande o torcedor do Belo também são 5 minutos de acréscimo ele obedeceu a ordem 5 minutos de acréscimo o Diego Pombo pede para ele agilizar para fazer a alteração está saindo o Clayton camisa 7 entrando o Camisa 29 o Júnior e olha você viu que é a experiência do cara que já esteve ali dentro das 4 linhas o Bechara na marca dos 25 minutos chamou a atenção que não dava mais para o Clayton Bechara ele ficou pela qualidade que ele tem o que ele representa para o clube é ídolo da torcida ele tem a confiança do grupo mas fisicamente já estava esgotado então agora é hora de descansar o cara para o próximo jogo ir para outra final aqui é só o primeiro tempo da final e literalmente o Botafogo está no jogo ainda viu e vem para um jogo belo antes coroa de cabeça ficou errado está parada a partida o Hennessino está reclamando por ali de um toque no rosto o que teria acontecido na jogada disputada no meio de campo com o Wellington Paulista 46 no segundo tempo 1 a 0 para a equipe do Fortaleza gol marcado pelo Wellington o passe do Edinho na próxima semana tem muito mais Copa do Nordeste para você a partir das 6 horas da noite o nosso pré-jogo e as 8 horas direto do Almeidão em João Pessoa a grande decisão a finalíssima da Lempions League 2019 Bonato manda a bola para o campo de ataque aperta a marcação da equipe e o Fortaleza Fortaleza que antecipou a linha de marcação agora para não deixar o Botafogo trabalhar é o Elton Sede ou o Amarelo agora? não foi para o Julinho cartão amarelo para o jogador da equipe do Botafogo mais um Edinho incansável Edinho vem ele com a bola traz a jogada para o setor de meio de campo começa com o Felipe já entrega mais à frente bola com o Dodô que bola que bola tentativa de passe por ali era com o Bruno não conseguiu dar sequência jogada emessindo para colocar a velocidade não é a dele essa velocidade toda mas a inversão de jogada passe buscando o Junior conseguiu chegar a bola nele Junior tem que parar a marcação toca por último no Tinga ganha lateral a equipe do Belo 47,5 para tentar buscar o empate para colocar pimenta no próximo jogo vem para o atalho o time do Botafogo lateral cobrado tentou fazer a proteção por ali conseguiu o Nando passe mais atrás com o Junior tentou devolver o Nando não foi também está cansado para caramba o Nando correu o tempo todo maratona de jogos cobrando seu resultado agora realmente o Botafogo vem numa sequência alucinante assim como o Fortaleza é o calendário do futebol brasileiro e as equipes que vão ter bons desempenhos nas competições acabam sendo penalizadas porque vão tendo as fases mais agudas para disputar e isso complica o Botafogo tem um elenco curto o Fortaleza já não sofre tanto com esse problema mas é o futebol brasileiro o seu calendário alucinante passe vem mais atrás a bola trabalhada deixa passar o tempo a equipe do Fortaleza vai curtindo o resultado no primeiro jogo da decisão vai chegar em João Pessoa com a vantagem do empate o time do tricolor do Psy Lodo Roger Carvalho mas a bola chega aqui na direita não chegou legal para o time ele conseguiu escorar de cabeça o passe chegou chegou para a linha de fundo tentativa de cruzamento do Coutinho bate na marcação volta com Tinga ele começa mais atrás a bola é trabalhada com Felipe de pé canhoto ele entrega no meio Roger na esquerda com o Dodô ele sendo ganhou essa bola sai da meta Marcelo Boeck para trabalhar com os pés entrega na esquerda Dodô para fazer o domínio para tirar aquele frisson da garganta do torcedor lançamento feito corta a marcação da equipe do Botafogo bota a bola para a linha de lado é lateral ventinga bota o lateral para o campo de ataque botou lá na frente com o Edinho de costas para a marcação ficou de frente cruzamento passou por toda a extensão de grande área vai Israel escorando de cabeça ela vai sobrando para a equipe do Belo para puxar esse contra-ataque será que vai? a arbitragem mandou da sequência na jogada o Paulo René ficou pedindo falta e reclama muito o atacante da equipe do Botafogo vai acabar o primeiro jogo apita o árbitro final dos primeiros 90 minutos da decisão de 180 Copa do Nordeste 2019 a Copa dos Clássicos a Copa do Nordeste é um oferecimento de skin o túnel de patrocinar a Copa do Nordeste Botog.net aposte em você muito bem vitória do Fortaleza no primeiro confronto da decisão primeiro confronto da final Fortaleza 1 a 0 gol do Wellington Paulista daqui a pouco os melhores momentos do jogo para o Bechara e para o nosso Hilo Aranha comentar reportagem da Copa do Nordeste no gramado com Ana Cláudia Andrade e Ana Carla Martins a prioridade é de vocês aí você vê o torcedor do Fortaleza comemorando muito o Bechara um resultado importantíssimo esse primeiro resultado essa vitória por parte do Fortaleza até para dar um pouco de tranquilidade para o próximo jogo é uma vantagem uma vantagem boa não é uma vantagem espetacular mas é uma vantagem é uma final de campeonato não ia ser esse jogo que ia ser de 3 a 0 porque não existe isso o Botafogo jogou como deveria jogar eu acho que todo mundo viu que o time cansou normal Fortaleza aproveitou a oportunidade que teve eu não posso deixar de ressaltar também a postura da equipe do Botafogo foi bacana goleirão pegou muito grande time de futebol tem que ter um bom goleiro e o Botafogo tem esse cara esse cara é bom goleiro talvez o próximo jogo com a volta do Marcos Aurélio dessa falta de padrão ofensivo que faltou hoje o Dico não foi bem o Clayton não foi bem hoje são os atletas que você esperava mais é isso Hilo então é mais ou menos assim o Botafogo jogou o time de jogar perdeu de pouco pelo volume que o Fortaleza apresentou era para ter sido mais mas o Fortaleza não tem esse atacante que apareceu hoje numa vez só que foi o Hélio Topalista ele cria muito só que na hora de finalizar peca demais então deixou um pouquinho a desejar dele ter sido 2 a 0 mas o jogo está aberto bom para o Botafogo bom para a Paraíba alô João Pessoa alô torcida do Belo eu tenho certeza que vai fazer uma festa tão bonita quanto a daqui e eu espero que tenhamos aí um grande campeão bom para o Botafogo bom para o Botafogo